E aí garotada, hoje eu tô aqui em casa, queria fazer meu primeiro vlog, vlog, hoje eu vou vlogar E hoje vai ter o show da Pabllo Vittar, tô muito ansioso, semana inteira, mês inteiro, ano inteiro esperando isso Se você quer ver show, vem comigo, tô com um pouquinho de vergonha de fazer isso, mas eu sou muito vergonhoso pra gravar Mas foda-se, porque é Pabllo Vittar né gente, meu Deus, quando que a gente vai poder curtir isso mais uma vez Só uma vez na vida, então, a gente tem que gravar Nasceu duas espinhas, filha da puta na minha cara, duas não, não sei que minha cara tem um monte, mas foda-se Essa daqui tá aparecendo, mas eu vou dar um jeito de arrumar essa cara aqui Pra vocês que tem espinha e sofre um pouco, ó, isso daqui é muito bom, minâncora Ele seca as espinhas, desincha também, toda vez antes de dormir eu passo ele, mas hoje, ontem, no caso de hoje Tem que dar um milho, eu esqueci de passar essa merda, então por isso que nasceu essa filha da puta aqui, ó, grandona na minha cara Passar um negócio aqui na minha cara, eu já volto, tá gente BOOM Gente, passei essa merda na minha cara, depois de ter medo de passar, eu lembrei que eu não escovei dente Como que eu vou escovar dele com essa porra, cara? Me diga, me fala Propaganda Eleitoral Quero ver alguma pessoa Quero ver alguma pessoa Consegui escova dente Gente, ainda não tenho decisão Que roupa que eu vou ainda, por causa que eu comprei Três blusas E tem uma calça, a calça eu já tenho certeza qual calça que eu vou Mas porém a blusa por causa que eu vou, por causa que eu vou, é bom que você me guarda-roupa Olha isso Ué, cadê a Fernanda? Quero vlogar com ela Ficou pra você aparecer meu vlog, Fernanda Do dia Pra você aparecer meu vlog Dá um oi, Fernanda, qual suas expectativas? Show de coisa da palavra e tá Tô muito ansiosa porque vai ser maravilhoso Olha isso, daqui é a minha mãe, tá gente, não liga não Yasmin, ei E aí, Melitinho Pega gente, a gente vai na casa Yasmin E Monique Olha pra beleza Ela tá com vergonha Gente, eu falei no meu primeiro vlog e tem que aparecer, porra Agora eu tava focando, gente, não pra gravar essa parte porque Um guri bonitinho Agora eu fui perceber que eu tô com esse negócio na cara Alô, alô, Marciana Ai, não quero falar E as minhas bolsas gravavam com ela Porque eu gravei com ela, eu acho que uns dois anos atrás E ela viu o vídeo hoje que ela pode apagar essa porra que eu tô feia Falei, gente, se aceita, mulher Você era assim dois anos atrás Seu c... Agora eu tô indo na minha tia Vamos que vamos Opa, Andradez Abre o prequita aqui, tá fechado Oi, Gabizão Oi, bebê É assim que é minha recepção aqui Olha a cara, Dodo, tô lá Quem que é isso em dente? Dá um sorriso pra câmera aí, João Pablo Oi, gente Eu estou gravando um vlog, estou vlogando hoje Estou fazendo um vlog Oi, gente, tudo bem? Gabizão, dá um oi aqui, um, que tá claro, né? Oi, gente Eu sou o primo de Zudu, tá bom? Igual eu, aparecendo Viara 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 Que isso Eu estou vlogando Como que eu acordo de 3h? Gente, eu acordo feliz Porque eu dormi do tempo Olha a cara essa daqui Acordou no dia 6h da manhã A gente tá acordando às 9h A gente tá triste Meu Deus, meu sonho Oi, Padre Andrade Dá um oi pros vlogs O que que é isso mesmo? É pro canal, Padre Andrade Ai, Maria, eu tô batendo o alho Uma hora dessa Vai, Yara, você apresenta pro povo, hein? Oi Nossa, você é... Por isso que eu vou o dente Ela vou a cara pra falar oi Nossa, lindo Ó Eu quero bater palma Porque eu não consigo Olha o vinte, Padre Andrade Patata frita E o bife Sumiu o bife Ai, misericórdia Fodeu A formiga levou Enfim, olha lá 10 reais O bife É tão pouco que sumiu, entendeu? Tipo Uai, tacar fogo, né? Alguém, sei lá A gente tem assim Quando é boa Alguém, cotaçou o mamãe Opa, bom Não, parceira Agora minha cara é creme Mais espinha Voltamos Ai, minha cama de novo Amo minha cama Dá um susto, Yasmin E você me diz depois desse susto, Yasmin? Como não, anjo, agora Diz que eu falei que ia descansar Não vou descansar porra nenhuma Vou lá na padaria agora comprar um pão Porque ela tá tudo bem assim Após passar a minâncara Você não pode ir ao sol Pra onde que eu estou indo? E não só Parabéns pra mim Tá novinha Que encadenada É, cachorro quente Com saco de pau Pra dar pra o bar inteiro Eu quero um pouco eu dou Eu quero um pouco eu dou Quase pronto Bota apenas um pouco de minuto Pra nós vazar Bota no calo sapato Eu ouvi boatos que esse aqui tá melhor Então eu vou com essa A gente tá aguentando mais Nervosismo, de ansiedade Falta pouco Esperando só o carro Vem buscar nós Finalmente tô pronto Ó, carro rasgado, safado E é isso aí Agora tá esperando o carro Chegar no carro pra levar nós Aparece meu vlog, pai? Olha a cara da beleza Dá o meu povo Olha a cara da beleza Depois é a excelinha, tá? Tá, tá bom Obrigada E espere Chegamos, gente Estamos aqui na fila Não tem quase ninguém Ninguém não E todo mundo aqui será dito Posso pegar um desse, tá bom? Pode Pega um do meu também Na verdade Aqui ó Aqui, meu bem Na frente do carro Agora tudo que sonhava É só você Mas eu só quero Eu vou com essa Quando eu quero Everybody's going to the party Have a real For a time Oh Oh Quando eu enriquei Vou dar o tamanho Tá volando Deixa ele Chegando Ô 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 Vem na sua cara 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 Vem na sua cara